Feira Municipal de Nova Mutu, dia 12 de junho, dia dos namorados, o dia mais apaixonado do ano. E a repórter Osana Menezes vai dar uma voltinha aqui pela feira, ver se encontra aí alguns casais apaixonados, conhecer a história de alguns, se alguém tem um recadinho também pra dar pro namorado nesse dia especial. Vamos comigo! Andando por aqui, acabei de encontrar um casal, essa aqui ó, tá comendo pastel, tomando um caldinho de cana. O senhor já tomou um caldinho de cana, né? Já, senhora. Vocês são casados? Sim, senhora. Há quanto tempo? 15 anos. 15 anos e hoje é o dia dos namorados, né gente? E aí, já comprou o presente de namorado dela? Daqui a pouco. Daqui a pouco vai comprar, isso mesmo, gente, 15 anos de casada, eu sou eternos namorados, né? Sim, senhora. Como que é o nome da senhora? Elisângela. Dona Elisângela, vocês têm filhos? Sim. Quantos? Quatro. Tá, eu quero saber o seguinte. Há 15 anos vocês se conheceram. Como é que era aqueles namoros de antigamente? Era igual os namoros de hoje ou não? Não. Era diferente? Diferente. Qual que é a diferença do namor de antigamente pro namor de agora? Era que proibido, né? Era mais proibido que hoje. Hoje não, hoje é liberal. Tudo liberal? Tudo liberado hoje. Ah, mas diz que o proibido é mais gostoso, era mais gostoso. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é proibido é mais gostoso mesmo. Conversamos com esse casal lindo, como é que é seu nome de novo, gata? A Elisângela e o seu? José Ronaldo. O seu José Ronaldo, gente, 15 anos de casado, eternos namorados, né? Seu, ai meu Deus, já esqueci seu nome, seu nome? Ronaldo. Seu José Ronaldo, vai se ver na TV, né? Mais uma declaração pra ela aí, seu José Ronaldo. Ah, meu Deus do céu, me pegaram de estupenda. Não vai chorar não, seu José. Ah, porque eu sou feliz, né, desses 15 anos que ela me deu alegria, né? Quatro filhos que ela me deu, foi a minha maior alegria que tem. Hoje eu faço de tudo, como agora. Tava em casa, vamos tomar um caldo de cana lá, poder extrair, né? Levar pra passear. Ah, né? Antes era só pros filhos, hoje não, tem que ser um pouquinho pra nós dois. É, agora já cuidou do seu espírito, tá grande, agora tem que cuidar dos dois, né? Sim, senhora, já são até avós. Nossa, já são avós, que bacana. Gente, Deus abençoe vocês. Ó, mais 30 anos de casado pra vocês aí. Não, eu quero, é 15, vocês têm 15, mas eu quero mais 15, mais 20, mais 30. Ó, Deus abençoe você. Aí comenta bem. Ok, agora eu vou ver se eu encontro outro casal aqui, ó, apaixonado igual vocês. Ó, acabei de encontrar outro casal aqui, comendo um pastelzinho. Aqui é casal de namorados, né? Ó, só pelo romance, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Levar a namorada pra comer um pastel, um caldo de cana, é tudo de bom, né? Ótimo. Gente, olha, é bom, né? Esses momentos assim com o namorado? Tudo de bom. Ó, hoje é dia dos namorados. Quero saber de vocês, já comprou o presente dela? Ainda não. Vai comprar? Vou. Faz quanto tempo que vocês namoram? Quatro anos. Quatro anos já? E aí, como é que é esse namoro? Vão casar? Pretende casar? Ô, se Deus quiser. Eu vou perguntar pra ele, né? Porque você tem que pedir ele casamento. É, mas pra frente não é, hein? Tem planos, projetos? Tem. Projetos de casamento. Vocês convidam a report? Convidamos. Então, fechou. Fechou, gente. Ó, a gente tá fazendo uma reportagem aqui do dia dos namorados, a gente tá conversando com os casais. Ali eu pedi pra ele fazer uma declaração pra ela no casal que a gente encontrou ali. Agora eu vou pedir pra você fazer uma declaração pra ele. Não fique nervosa, por favor. Não fique com vergonha. Só vai aparecer no SBT Comunidade. Pode falar, meu amor, eu te amo. Uma coisa bem simples. O que vinha agora do seu coração. Fala, moça. Não fala você, faz uma declaração. É ela que tem que falar. Taísa, fala aí, ó. Taísa, eu te trouxe hoje aqui pra tomar esse caldo de cana e esse pastel e faro eu quero te pedir em casamento. Ainda não. Pede logo, moço. Aproveita que as câmeras do SBT tá aqui. Não, tá muito cedo ainda. Então tá bom, gente. Vamos conversar com mais casal por aqui. 44 anos de casados. Tem esse casal de feirantes, essas lindezas aqui. Na hora que eu cheguei aqui, ela já ficou com vergonha. Ela falou assim, não. Nunca conseguimos separar. Ô, benção. Mas briga. Briga não, né? Briga, mas é um pouco que tá de bem. Mas aprende a lidar, né, dona? É, é verdade. Quando ela tá brava, eu tô calma. Quando eu tô brava, ela tá calma. Mas são eternos namorados, né? É, ué. Faz uma declaração pra ela aí. É Gumercindo o nome do senhor, né? Seu Gumercindo, faz uma declaração. 44 anos. Ela tá meio com vergonha. Mas não... Na loja, ela falou assim, eu mostrei uma roupa preta pra ela. Ela falou assim, eu não gosto de roupa preta. Eu falei, mas eu casei com você porque você é preta. Meu Deus do céu. Não. Ela tá com vergonha, gente. Mas não precisa... Como é que é? Mandou o senhor se laçar? Viu? Aí eu falei... Mas o senhor tá emocionado. Eu falei com você porque você é preta, você não gosta de roupa preta. Eu tô vendo que o senhor tá emocionado. Eu ia pedir pro senhor fazer uma declaração hoje, dia dos namorados. Né? A gente vê assim, 44 anos de casado, uma vida, filhos, netos. É... É uma virtude, né? Tá 44 anos casados, né? Tem oito filhos, oito filhos, netos, quantos netos? Perdeu a conta. Perdi a conta com os netos. Né? Seis temem e quatro machinhos. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Deus abençoe vocês. Que Deus aí dê pra vocês mais uns 40, 50 anos de casado. A senhora acha que a senhora aguenta aí? É, tem que aguentar, né? Aguentar, né? É, a vida... Como que é? É a lei do cão. É só a morte que separa, né? É só a morte que separa, né? Isso mesmo. Obrigada. Deus abençoe. E esse foi o nosso papo com os casais de namorados. Nesse dia especial dos namorados. Aqui na feira municipal de Nova Mutum. Fernando, coloca bastante aí, bastante coraçãozinho aqui. Que esse povo é tudo apaixonado. Você viu? Conversei com um com 15 anos de casado. Conversei com a outra. Que o menino ali, foi difícil o cara pedir em casamento. Na frente do SBT. Eu falei, pede a namorada em casamento. Ele falou, não, não, agora não. Fraco, né? Tinha que ter pedido, né? Tinha que ter pedido, é. Casar é bom? Não, aí não tem jeito. Tem que casar, né? É isso mesmo com imagens... Casamento é que nem fuma uma caia. Primeiro a pitada é boa. Depois pita pra não perder o dinheiro. Vixe! Então com essa aí nós encerramos a nossa reportagem. Com imagens de Felipe Pavão. Osana Menezes, a repórter do povo. E eu quero desejar um feliz dia dos namorados. A todos os namorados de Nova Mutum. A todos os namorados de Mato Grosso. A todos os namorados do Brasil. Eu tô solteira, graças a Deus. Ah, é? Tem gente assim que dá graças a Deus quando tá solteira. Tem gente que não dá graças a Deus. Pra arrumar logo o namorado e casar. Eu não tô nessa não. Eu tô dando graças a Deus que eu tô solteira. Mas é bonito ver um casal como vocês aí. 44 anos junto, viu? É verdade. Vou encerrar, gente? Já tô falando demais. Beijo!